Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Que a partir de hoje vai estar mais caro. A Petrobras anunciou que aumentará em média 5% os preços de venda do gás e de petróleo em suas refinarias e bases. O reajuste será válido para todos os tipos de GLP, desde o residencial conhecido como gás de cozinha, nos botijões de 13 quilos até o industrial e comercial vendido em vasilhames de 20 quilos, 45 quilos e acima de 90 quilos, incluindo a granel. Paulo Caetano, quer comentar a respeito, Aguinaldo? Eu vou passar para o Paulo aqui, porque o que pinta de novo, pinta no do povo, né? A gente já tem que suportar carga no preço dos combustíveis, agora no gás de cozinha, todo derivado de petróleo acontece isso, né? A gente é refém no preço, na questão do preço desses produtos e não tem condição, né, Aguinaldo? Toda vez, e você tem que pagar mais caro e não tem o que fazer, porque é a Petrobras que regula tudo isso, né? É um monopólio, né? A gente perde até a noção do preço que está às vezes, né? Se perguntar assim qual que é a base do preço do botijão de gás de 13 quilos, eu não tenho, né? Porque essas constâncias, essas constantes de aumento realmente têm sido... Você tem que ter um mercado livre, né? Você não pode tentar regular, mas fica uma coisa desenfreada esses aumentos, né? Infelizmente, mais um, final de ano, início de ano, a gente já começa com mais esse aumento. PAN NEWS Jovem Pan